E nenhuma família começa Sem qualquer derrepente Que nenhuma família termine Por falta de amor Que o casal seja um para o outro De torpo e de mente E que nada no mundo separe Um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue Debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar Ou na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver Sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem no hoje Em função de um depois Que a família comece e termine A força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias Amém Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher Tenham forças de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir Ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo O sentido da vida Que a família celebre a partilha Do abraço e do pão Que marido e mulher Não se traiam nem traiam seus filhos O sentido da vida Que marido e mulher A CIDADE NO BRASIL